Olá galera, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, né? E continuando a nossa semana aqui dos medicamentos voltados à hipertensão Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui sobre outro medicamento Ontem eu falei um pouquinho com vocês sobre valsartana, né? Quem não assistiu esse vídeo pode ir aqui no meu canal que ontem eu postei sobre a valsartana Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui embaixo, já se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação, tá certo? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre maleato de enalaprio Que também é um medicamento utilizado para a pressão alta, né? E hoje eu vou falar pra vocês como que nós usamos ele, pra que ele serve certinho e como ele age no nosso organismo Então enalaprio ou também maleato de enalaprio como é conhecido, né? Ele é indicado para o controle da pressão arterial quando ela está alta Ou melhorar o desempenho do coração em casos de insuficiência cardíaca Além disso também, esse medicamento pode ser usado para prevenir insuficiência cardíaca e também o infarto E esse composto ele age basicamente dilatando os vasos sanguíneos O que vai ajudar o coração aí a bombear o sangue com mais facilidade pra todas as partes do corpo, né? Essa ação do remédio ele ajuda a diminuir a pressão alta e também nos casos de insuficiência cardíaca E vai ajudar também o coração a funcionar de uma forma melhor, né? Ele também é conhecido com outros nomes, como por exemplo o enalaprio, o euprazin Vocês vão encontrar esse enalaprio de várias miligramas aí no mercado De 5, de 10 e de 20 Os preços eles variam muito, né? Porque existe tanto na sua forma genérica, similar e também ética Esse medicamento pessoal é contraindicado para pessoas que têm sensibilidade a essa substância No caso o enalaprio e também ele não deve ser tomado por gestante ou pessoas que estiver amamentando Sem a orientação do médico, tá certo? Então se vocês gostaram eu peço que vocês deixem o like aqui embaixo E já se inscrevam no canal pra me ajudar na divulgação Amanhã eu vou falar um pouquinho pra vocês o que é a hidroclorotiazida, tá certo? Se vocês utilizam algum desses medicamentos deixa aqui nos comentários pra gente falar sobre esses medicamentos, tá bom? Um abraço, tchau!